22, 22, deputado federal, 22, 22, diriga, é federal. Oi gente, estou aqui para pedir o seu voto, por isso que eu quero ser deputado federal, para ajudar os mais necessitados, inclusive a minha família. Portanto, meu número é 2222. Se vocês não votarem, eu vou morrer. Eu sou o Tiririca da televisão. Sou candidato a deputado federal. O que é que faz o deputado federal? Na realidade, eu não sei. Mas vote em mim, que eu te conto. Vote no Tiririca. Pior de que tá, não fica. Vote 2222 para deputado federal. Valeu? Eu sou Tiririca, deputado federal. Meu número é 2222. Quando vocês apertarem na urna lá, vai aparecer esse cara aqui, ó. E esse cara aqui sou eu. Ó, candidato lindo! 2222, deputado federal. 2222, Tiririca, é federal. Você está cansado de quem trambica? Vote no Tiririca, para deputado federal. O meu número é 2222. Os que vão ser votando em mim, eu vou estar em Brasília, e vou estar, na realidade, fazendo o coisa da vida do nosso Brasil, a nossa vida, o nosso momento, o nosso coisa que nós temos. Para deputado federal, Tiririca. Vote no Abestade. 2222, deputado federal. 2222, Tiririca, é federal. Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinhar. Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal. 2222, não esqueça. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa. Sou eu, o Abestade. Vote 2222. Pessoal de casa, tive que apelhar. Tive que trazer minha família, meu pai, minha mãe, para pedir o voto a vocês. Todo mundo está mostrando sua família. As pessoas se comovem com família na televisão. Pede, pai, voto. Vote no meu filho Tiririca. 2222. 2222. Pede, mãe. Vote no meu filho Tiririca. 2222. Não esqueça de votar no dia. Está chegando. 2222. 2222. E pai, e pai, e mãe.